Música 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 Impressionante essa volta meu Morumbi cheio, torcida presente, organizada aí também, meus familiares, amigos, meus filhos, no lugar onde eu cresci, onde eu vivi 13 anos da minha vida, poder estar voltando para cá. Muito obrigado pela presença de todos, foi uma festa maravilhosa com a torcida. Legenda Adriana Zanotto